A última semana de junho traz ainda boas oportunidades para você se divertir aqui em Barueri. Vem comigo conferir as dicas da nossa Agenda Cultural. Barueri recebe nesse fim de semana a irreverência de dois dos mais conhecidos nomes da comédia em pé na atualidade, Bruna Louise e Renato Albani. Ela Tá Correndo Atrás é o nome do show com que Bruna Louise vem percorrendo todo o Brasil e que também já foi a Portugal. No espetáculo, além das piadas, muitos improvisos e interação com o público, o que gera uma forte aproximação com os espectadores. É nesta quinta, no Teatro da Praça das Artes, às 9 da noite. Os ingressos custam a partir de R$ 70 e podem ser comprados pela internet. E nós, mulheres, a gente não tem que ter medo da rejeição, sabe, de levar uns não. A gente vai levar uns não na cara, é normal. Só que a gente tem que entender que homem é que nem Uber. Se o teu motorista cancelou, tem mais 10 na região, entendeu? E a gente se dá sorte, é! Aplausos Também no Teatro da Praça das Artes, Renato Albani apresenta Zona de Conforto, show em que questiona as contradições humanas com muito humor. O espetáculo conta com uma superestrutura, usando efeitos de luz, recursos cênicos e sonoros. Na apresentação, Albani traça uma linha em que questiona os motivos que levam o ser humano, supostamente a espécie mais inteligente do planeta Terra, a querer sair da sua zona de conforto. É no domingo, com sessões às 6 e às 8 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet. E é seu aniversário hoje? E você vem comemorar aqui, moça? Como é que você... Como tem lhamas? Como é seu nome? É? Tudo bem, Sil? Silva? A Zilma. É, os 60 pra cima, né, Zilma? 32 não é o que ela tá fazendo. Zilma com 32? Zilma não tem nem explicação grega, né? Tem os nomes que tem, né? Zilma, do grego, desisto. Neste sábado tem muito rock pra quem estiver passando pelo Passo Municipal. Tem show do guitarrista Ivan Pila, na Feirarte, a partir das 2 da tarde. Ivan toca desde 2002 na noite paulistana, executando músicas do pop rock nacional e internacional. A Feirarte, você já sabe, acontece todos os sábados, das 9 da manhã às 6 da tarde, e conta com venda de artesanato e comidas típicas. O Queen é uma das bandas clássicas de rock que continuam conquistando fãs de geração em geração. Se você curte o som de Freddie Mercury e companhia, não pode perder a chance de se emocionar em um show tributo à lendária banda britânica. Queen Music Tribute é um espetáculo em que os músicos desfilam os grandes sucessos que marcaram a carreira do grupo, entre 1971 e 1991, o ano da fatídica morte do líder da banda. O show é neste sábado, às 8 da noite, no Centro de Eventos de Barueri. Os ingressos estão à venda pela internet ou direto na bilheteria. Eu volto depois do intervalo com as estreias nos cinemas. Não sai daí! Estamos de volta com as estreias nos cinemas em Barueri nesta semana. A série de TV Tô de Graça sai das telinhas, levando as confusões de Dona Graça e seus familiares para as telas de cinema. Curtindo um feriadão em Búzios, Dona Graça vai mostrar para os outros hóspedes como é que realmente se aproveita uma viagem junto com os mais chegados. Imagine não poder gritar ou produzir qualquer som diante de uma ameaça mortal. Essa é a premissa de Um Lugar Silencioso, série de filmes de terror criada pelo ator e diretor John Krasinski. Em Um Lugar Silencioso Dia 1, o novo capítulo da série, a Terra está sendo invadida por seres extremamente violentos e ao ouvirem qualquer som, acabam com a vida de tudo o que encontram. Segurar o grito de desespero e cochichar se tornam rotina e qualquer descuido pode significar uma vida. Se você não viu os outros filmes e quer se inteirar antes de assistir a nova produção, eles estão disponíveis para aluguel nos serviços de streaming. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban completa 20 anos em 2024. Em comemoração, o filme terá exibições especiais durante essa semana. O terceiro filme da franquia ficou marcado como uma transição da série de magia de Hogwarts da fase infantil para uma fase mais adulta. Dirigido por Alfonso Cuarón, que anos mais tarde entregou filmes renomados como Gravidade e Roma, o Prisioneiro de Azkaban instaura o clima sombrio e soturno que virou característica da série dali em diante. E também apresentou ao público um dos monstros mais conhecidos da cultura pop contemporânea, os Dementadores. Siga a gente nas redes sociais, é só procurar por Câmara Barueri. E acesse também o nosso site. Além das notícias e novidades do Legislativo, lá também tem todos os detalhes sobre os eventos da semana. A Agenda Cultural de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana e até o próximo programa.